O que é? O que é? Bora lá, bora! Bora lá, vamo! Bora! Bora lá, vamo! Bora! Bora, neném! Vamo! Bora, bora! Bora, vai abrir o portão pra tu, bora! Bora, vai abrir o portão pra tu! Bora! Bora lá, bora! Bora lá, bora! Bora lá, vamo lá, bora! Bora! Bora, vai abrir o portão pra tu! Bora! Eita menino, é bonito Eita, tu com o meu celular, rapaz Bora, bora Bora, bora Aqui ó Aqui ó Aí, aí Aperria deve tomar banho, né? Banho de tarde, banho de manhã, né? Ah, cachorro, a vergonha, a vergonha Eita, tu com o meu celular, rapaz Eita menino, sabido, vem